Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser aqui de Tamandaré no litoral sul do estado de Pernambuco Domingo, dia 27 de agosto de 2023 Pegando aqui esse pátio que tem atrás da igreja de São Pedro na Praia das Campas aqui em Tamandaré Vamos acessar a praia e mostrar pra vocês esse marzão de Tamandaré Maré subindo, vocês vão ver toda a movimentação do domingo aqui em Tamandaré O último domingo do mês de agosto, no próximo mês de setembro Mas desde agosto o sol já está reinando por aqui, meu povo Está com cara de verão Então segue o vídeo aí, espero que vocês gostem desse vídeo Se gostar não esquece do like, de compartilhar e de se inscrever no canal Aqui tem estacionamento gratuito atrás da igreja E nós vamos sair aqui na frente e vou caminhar em direção à Praia de Tamandaré Mostrar aqui um pouquinho da Praia das Campas e vamos mostrar aí como é que está a movimentação Na Praia de Tamandaré, lá na área onde tem os quiosques Então segue o vídeo, meu povo, vamos começar aqui na igreja de São Pedro Aqui está com a porta lateral aberta Então essa é a igreja de São Pedro, aqui na beira-mar das campas E aqui na frente está esse mar maravilhoso, pessoal Olha que água incrível nesse domingão Então segue o vídeo aí para vocês verem a movimentação nas Praias de Tamandaré hoje Está aí, Praia das Campas Para mim, a praia mais bonita aqui de Tamandaré Eu amo essa praia, sensacional, meu povo Vai lá, fica a Praia dos Carneiros No horizonte vocês vão vendo a Praia dos Carneiros Aqui em frente está as campas E vai até a Praia de Tamandaré E eu vou registrar tudo aqui para vocês Vamos daqui até lá na Praia de Tamandaré, na área dos quiosques Mostrar toda a movimentação do domingão Você aí que gosta de Tamandaré matando saudades Você que era daqui, está longe, mata saudades aí Dessa praia maravilhosa Então Praia das Campas hoje no canal E Praia de Tamandaré deixando vocês atualizados Tamandaré é uma área urbana, acessos fáceis Então você que vem de carro, já mostrei ali o estacionamento Não paga nada E aproveita, né, claro Antes de eu sair dessa área Já ia esquecer de mostrar ali a igreja, né Deixa eu me afastar um pouquinho do som aqui Mas olha aí pessoal, muita gente não sabe Mas tem uma igreja aqui A Beira Amar de Tamandaré Na Praia das Campas Não existe somente a dos Carneiros, né Carneiro também é Tamandaré Mas tem também aqui a igreja de São Pedro Essa é antiga, tem a moderna lá no centro da cidade Tamandaré é bacana Lá no centro também, pessoal Tem restaurantes e pizzarias Tem uma vida noturna, né Pra quem quer comer alguma coisa Tem a parte lá do centro de Tamandaré Que é incrível também Então vocês vão vendo aí Tá maravilhosa a cor da água A maré tá subindo, então Vou fazer o vídeo andando, né Pode ser que fique um pouquinho longo Mas com a maré nesse nível aí Não vai dar pra pedalar, não Estava aqui em Tamandaré Num evento de bike Mais tarde eu deixo O vídeo pra vocês Pra quem gosta de bike aí Vai poder acompanhar O evento de hoje Tá assim, ó pessoal A água tá magnífica O céu tá azul, azul, azul E tá parecendo que Nós não estamos no inverno, hein Então tem estrutura aqui na frente Vou mostrar tudo isso aí pra vocês E é claro, domingão Final de semana O que não falta por aqui É estrutura, pessoal Então tem estrutura pra estar atendendo você aí Ao longo das praias de Tamandaré Praias essas que a gente tem registradas Todas aqui no canal, hein Tendo bem claro Aqui já tem essa estrutura Pra quem quer ficar por aqui É bem bacana Você vindo aí Aqui em Tamandaré Pode ficar tranquilo Porque a estrutura você vai ter Acesso fácil também Lugar pra parar seu carro Então é a vantagem, né De áreas urbanas É essa daí E mesmo a maré subindo aqui Ó pessoal Mas olha a calmaria desse mar Praia das Campas é sensacional Tem um vídeo aqui com a maré bem baixinha Aonde dá pra acessar aí A parte dos arrecifes E observar a vida marinha É incrível Vamos dar seguimento por aqui No final do vídeo eu deixo os abraços Como de costume Chega lá na Praia da Tamandaré No final do vídeo A gente deixa os abraços aí Pra quem me pediu no vídeo anterior Então se você pedir o abraço Seu abraço vai sair Então não pode me cobrar Se não pediu ainda, hein pessoal Porque são muitos comentários Outra coisa O Youtube não deixa a gente ver O nome dos inscritos Que estão no nosso canal Todos os inscritos Não deixa ver Não é igual o Instagram Que a gente vê Quem tá nos seguindo E o Youtube é bem diferente Então se você me pede um abraço Eu deixo no final do vídeo Também não quero ser injusto Com ninguém, né De selecionar alguns comentários Então deixa um abraço pra todo mundo Mas vamos aí pessoal Vamos aí Praia das Campas Ela é mais tranquila aí Nessa época do ano Tem várias casas de veraneio As estruturas são alguns quiosques Espalhados ao longo da praia Inclusive eu fiz um vídeo aí Recente Acho que foi semana passada Onde eu deixei os valores, né Dos quiosques aqui das campas Se você perdeu Muita gente cobra aí Pra saber o valor De quiosques Mas a gente sempre faz Sempre mostra, né Se você não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho também Porque senão você perde os vídeos É só aproveitar a sombra também Fazer o piquenico aqui bacana Sombra boa É um refúgio nesse solzão aí Aproveitando pessoal A Praia das Campas Vamos ali pra Praia da Mandaré Vamos ali mostrar pra vocês Também a Praia da Mandaré Porque tá incrível pessoal Olha a cor dessa água, hein A Mandaré é sensacional Se você não conhece Precisa conhecer Olha que maravilha Então vamos dar segmento ao vídeo aí Mostrando pra vocês Nesse domingão Vídeo atualizado Você fica por dentro Você que tá vindo aí Nos próximos dias, né Então tá pegado aqui o sol, hein Tá quente E é uma praia aí que reúne as famílias Final de semana Na outra temporada Mês de férias, né Principalmente de janeiro Praia das Campas aí Atrai bastante pessoas, né Porque muita gente tem casa de veraneio Aqui em Campas As casas bacanas Ao longo de toda a extensão da praia Muita gente vem se divertir É uma praia pra toda a família, pessoal Você pode vir aqui Aproveitar Aí tá chegando aí Muitos empreendimentos Aqui na cidade de Tomandaré Pra quem quer adquirir flats Aí, apartamentos, né A chance Bastante sargaço na areia E vocês vão vendo aí A maré subindo Já refrescou meu sapato Comei tudo aqui Imagina o chulé depois Olha o banho aqui No sapato, Emanuel Tô aqui com meu amigo Emanuel Hoje, ó Emanuel participou do pedal Junto comigo aí Lá de Barreiros também E agora veio aqui Filmar a praia Vai tomar o banho, né, Emanuel Tomar aquele banho Tá bonita agora Tá sensacional, meu amigo Aqui fica o Maui Beach Residence Vamos lá Pé ensopado agora Molhou meia, molhou Molhou sapateia Molhou foi tudo agora Ah, uma bicicleta Eu salvei, né Aqui é o pessoal A estrutura do Maui Beach Residence É tipo os flats ali, ó Tem uma piscina no meio enorme O pessoal aluga aí E se hospeda por aí Aproveita Esse mazão incrível aqui na frente, né Então Vocês veem, né Como eu falo Quando eu estou fumando Maragujica Express Dos municípios vizinhos também São belíssimas Tem águas maravilhosas Águas morninhas E vale a pena Tá visitando Então Quem já seguiu a dica do canal E veio pra Tamandré Não se arrependeu Claro, escolher na época certa do ano O ano passado foi diferente Essa época do Anágua Ainda não estava tão bonita assim Mas esse ano Mudou bastante, pessoal Tá? Muito bacana por aqui Muito bacana mesmo Ele já vai ter uma construção É Mar dos Corais O nome dessa construção aqui Lançamento do estúdio Windows Quartos Rufi Top Em breve aí Vamos fazer o lançamento Aqui na frente o Maui Como eu já mostrei Nós viemos de lá Pra lá o céu Tá um pouquinho Meio esbranquiçado Não sei Como se chama esse fenômeno Mas tá meio cinzento Pra lá o céu Tá mais azul Pra esse lado aqui, ó Não adiantar Porque senão O mar vai tomar conta Aqui De um trecho bom De faixa de areia Fica mais difícil ainda Pra tá andando Não sai do vídeo, pessoal Porque ali na frente Já estou vendo daqui Tá um azul impressionante Ainda mais forte Do que nesse trecho aqui Não sai do vídeo Que eu quero registrar Umas imagens pra vocês Ali da frente Que dá pra enfrentar A Praia de Itamandaré Logo depois fica a Praia de Pontal do Lira Praia do Forte Praia de Boca da Barra Logo depois é o município de Barreiros Praia de Mamucabinhas Que é uma das minhas praias favoritas Logo depois o Porto Nassau Que é a minha favorita, né Mamucabinhas tá em segundo lugar O litoral de Barreiros é incrível É um litoral ainda Que é bem deserto Um oásis No litoral sul de Pernambuco E ali na frente Mostrar pra vocês A Praia de Itamandaré E a vista que nós temos daqui É incrível Então não sei se o celular Vai conseguir captar O que eu estou vendo, né Mas lá na frente, pessoal Tá um azul sensacional, hein Tá bonito demais, meu povo Tá parecendo que nós estamos aqui No mês de novembro, dezembro, né E geralmente tem esse tempo assim Tá bacana demais Muita gente deixa de viajar Essa época pra cá Achando que vai pegar muita chuva Só que esse ano foi bem diferente E muitas pessoas que não vieram aí No mês de agosto Acabaram perdendo muitos dias com sol A chuva foi bem pouca esse mês, pessoal Bem pouca mesmo Ampliando mais um pouquinho Olha só Cenário espetacular Que incrível Lembrando que a Mandaré Também tem passeio de lanche Pra que ser naturais Banana bold E jet E essas coisas, né Tá bem bacana Ó, vou mostrar aqui na frente Eu sei lá, não capita bem Mas o contraste das cores É impressionante, pessoal Logo ali na frente Já fica os arrecifes A Mandaré que também tá na Na apa costa dos corais Aqui também é a apa de Guadalupe São duas áreas de proteção ambiental Aqui em Itamandaré Assim também com o município de Barreiros Que é o próximo É sensacional, pessoal Depois eu vou mostrar pra vocês Ali na frente A praia de Itamandaré Que estamos já no finalzinho Da Praia das Campas Ali na frente Nós vamos chegar na Praia de Itamandaré E mostrar pra vocês A praia onde dá pra trazer as criançadas E aproveitar, ó Que tranquilidade, né Mesmo com a maré mais alta Ó, tranquilidade, pessoal Muito bom Essa semana agora Teremos marés Negativas, né Marés bem baixinha É onde eu digo que o mar vira sertão É incrível Lá dentro tá o pessoal Fazendo passeio de banana boat, né Olha a hora Que a lancha derruba eles Mas não conseguiu, não Ele fez a curva Mas não conseguiu derrubar o pessoal, não Mas tem esse passeio aí, né Eles falam que é com emoção É bacana demais Então vai vendo aí A lancha puxando ali A banana boat O pessoal se divertindo aí no domingão Vamos passar ali Na Praia de Itamandaré Que eu ainda tô devendo aí o vídeo Pra mostrar os cardápios ali Mas vamos fazer A gente vai fazer esse vídeo aí Hoje não, mas Outro dia eu vou deixar Os cardápios ali Dos quiosques de Itamandaré É um vídeo que eu tô devendo aí Já há algumas semanas Aqui tem um pequeno riachinho, né Logo depois a gente tem A Praia de Itamandaré E lá na frente os quiosques Tem bastante pessoas Aproveitando o domingão Então fica no vídeo aí Pra você ver lá Aquele trecho Então O pessoal gosta de ver movimentação Olha, já vai Outra banana boat ali Bacana, hein Pessoal, aquela ali Conseguiu virar o pessoal É muita diversão Então vamos seguir, pessoal Que ali no outro lado Eu mostro pra vocês A Praia de Itamandaré Uma movimentação ali Nos quiosques, né Na beira da praia E meu amigo Emanuel Levou minha bicicleta ali, né Porque não tá dando mais Pra andar com a bicicleta Aqui nem empurrando Tá muito fofo Ali é muito ruim Ali tem muita gente Vai ser ruim de passar Mas eu vou filmar aqui Andando enquanto ele Me espera lá na frente Aí eu com o capacete Sapatilha de ciclismo Meia Todo ensopado já aqui E eu passar pelo meio do povo E ficar sem entender nada Aí passa filmando Com roupa de ciclista Sem bicicleta Mas vamos lá, meu povo Vamos mostrar a movimentação Aqui na frente Que tá bem movimentado Nesse domingo, hein A Itamandaré Tá bonito demais hoje Vamos lá mostrar pra vocês Vou aproveitar aí A praia Nos finais de semana E nós registramos aí A movimentação Vamos dar uma olhada aí Aí eu já passo com o gimbal Filmando Vestido de ciclista Será que não chama a atenção Dos banhistas? Dos praeiros? Vamos mostrar aí A movimentação de Itamandaré Hoje pra vocês Vocês que gostam de ver A movimentação Então domingo é assim Agora vocês veem Que é mais nesse trecho Aqui que tem os quiosques Eu já fico a dica Pra vocês aí Os quiosques aqui Os quiosques são bacanas demais Com os cardápios bem variados Vale a pena ficar por aqui, viu Que você já pega os passeios Com movimentação Com bastante pessoas na água Com bastante pessoas nos quiosques também Hora do almoço Desse jeito aí Olha o pessoal Então vai vendo aí São vários e vários quiosques aqui Em Itamandaré Eles tem chuveirões aí, né Claro que tem Sanitários E aqui você tem de tudo De fruto do mar Levei uma topada Num coral ali Que tava na beira da praia E é assim, ó Faltou tanto de gente, meu povo Fruto do mar Frango É, é, é Carnes Petiscos Vários tipos de bebida, né Da água, cerveja Do coco verde aí Aos drinks O pessoal tem de tudo E aqui na água tá assim, ó Só vai aproveitando Água bonita Dia com sol maravilhoso É claro, dá Em praia, né Na frente Tomar o meu banho Com o meu amigo Emanuel ali Depois a gente seguir pra Barreiros Claro, alguns ciclistas Vieram aproveitar também Aqui, ó meu povo A praia de Itamandaré A gente veio aí Até do Agreste Do Estado E a maioria das pessoas Que frequentam Itamandaré Aqui é aqui de Pernambuco O pessoal Pernambucano gosta muito Itamandaré Tão vendo aí O pessoal aproveitando a água Tá vendo aí Como é que tá hoje Meu povo Com só toda a movimentação Aqui na praia De Itamandaré Vamos seguindo Mostrando pra vocês Que lá na frente Já tem bastante quiosques O pessoal que vende aqui Na Na praia, né Ó As bikes por aqui O pessoal já tirou a roupa Já tá com roupa de praia aí E eu todo equipado aqui Que loucura, hein Que loucura Ah, vamos seguindo aí Meu povo Aqui tem umas boias Que pessoal aluga aí Criançada ama Então vou ficar devendo aí O vídeo dos cardápios Ainda vou mostrar em outro vídeo Outra oportunidade Em breve, hein Próximo meio de setembro aí Vamos tá por aqui mostrando Tá vendo? Eu vim aqui fazer meu pedal Mas é claro, pessoal Terminando o pedal ali Depois da trilha E ainda vou ter que pedalar Mas vim É claro registrar a praia Pra vocês, né Ó aquela boia ali Como é bacana Parece um sofá duplo Ó aí vendo aí O tanto de gente O povo do pão de alho ali Tá sofrendo na área fofa Pra passar A área alta assim Por isso que eu deixei a bicicleta Com o Emanuel Senão eu não conseguiria Passar aqui Bota ele na frente, pessoal Pra deixar os abraços aí Pra vocês Vocês que pediram Eu vou ficar com os abraços Desse jeito, meu Que tal a Tamandaré hoje Aqui tem um ônibus Que vem direto de Recife Pra quem quer vir de ônibus Vem até o centro de Tamandaré Ele não passa dentro do aeroporto Mais na frente Tem que caminhar alguns metros Pra chegar até na parada Não é caro não Ele não passa dos 40 reais não Tá meio por fora Também os horários São bem escassos, hein É O dia todo aí Qualquer horário Que vai ter ônibus pra cá Mas tem Você consegue táxi facilmente Pra chegar até aqui Então vai vendo aí Bacana mesmo pra quem vem aqui E quer alugar carro Bacana é alugar um carro Então essa é toda a movimentação Aqui da praia de Tamandaré Nesse domingo Logo lá na frente Mais fica A praia de Pontal do Lira Depois tem a praia do Forte O pessoal se diverte bastante Por aqui, meu povo Então vem vocês também Nesse próximo verão Já começou o solzão por aqui E aí nesses próximos meses Essas próximas semanas Aproveitar o nosso litoral Então tá aí Eu sou do litoral sul de Pernambuco Amo esse litoral Acho incrível demais E vale a pena você tá conhecendo Olha lá pra frente Que água maravilhosa, meu povo Que água impressionante, né Eu vou até aqui na frente Pra depois Mandar os abraços Pra vocês Num lugar mais sossegado E com uma movimentação Grande, então Pra não perder a atenção Vamos lá na frente Eu mando os abraços pra vocês A água tá magnífica Temos um vídeo recente Lá de Mambucabias Já fica lá no Pontalzinho Que vocês vão vendo No vídeo Onde a gente registrou As imagens bacanas Final de tarde A água de Mambucabias É incrível Quando a mané tá alta Assim, ó Quem vai Até a Foz do Rio Consegue um Uma paisagem Espetacular Então vai vendo aí Como é que tá o domingão Então é isso aí, pessoal Passamos da parte Mais movimentada E lá pra frente Também tem a Praia do Forte Onde tem estacionamento Pra ônibus Pessoal que vem Nos ônibus de excursão aí Ficam lá também E agora Eu vou mandar os abraços Do vídeo E nós encerraremos O vídeo Por aqui Com essa paisagem Espetacular Que eu compartilho Com vocês hoje E o primeiro abraço Do vídeo Vai pra Luciene Silva Ela é de Rio Claro São Paulo Vamos deixar um grande abraço Aí também Pra meu amigo Sérgio Mariano Que vai estar por aqui No mês de outubro Sérgio Mariano É lá de Goiás É A Liz Ela vem aqui Pra região Dia 10 de setembro Vamos ver Outros abraços aqui João Batista De Maceió Em Alagoas Um abraço aí Pra Wilson E a esposa Dorinha De Anápolis Em Goiás Vamos lá Vamos lá Um abraço aí Pra o Rodrigo e Isabela De Divinópolis Em Minas Gerais Vamos ver Se tem mais abraços Por aqui Tem sim Carlos Ivânia De Tuparetama Em Pernambuco Está vindo dia 3 de setembro Pra Praia de Peroba Que fica um pouquinho Mais ao sul Um abraço Um abraço Que é lá de Granito O município vizinho É Exu Que é a terra De Luiz Gonzaga Um grande abraço Um abraço Pra o Vandiclé E a sua esposa Também Que é a Edilânia A gente teve o prazer De conhecer Esse casal Em Maragogi E estou ansioso Pra te ver de novo Meu amigo Estou com saudade Aí Um abraço Também Para o pessoal Do Pará A Vanise Vanise Góes Que é lá do Pará Vamos ver O Leonardo Barbosa Pede um abraço Pra filha Liz Que é de Goiânia Em Goiás Vamos lá Vamos lá Vamos ver Se tem mais abraços Por aqui Meu povo Um abraço Pra Corino Almeida De Castanhal Do Pará Vamos ver Se tem mais abraços É O pessoal Do Mato Grosso Cristiane Rubinaldo E Felipe Um grande abraço Pra vocês aí Tem mais abraços Por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Um abraço Pra Vânia Regina Tá lá Em Ponta de Manga Em Maragogi E são os abraços Que eu anotei por aqui Então Com essas imagens Aqui Nós encerramos O vídeo de hoje Fica até o final do vídeo E acompanha os abraços Que a gente deixa Sempre por aqui Eu quero agradecer A presença de todos Vamos deixar aqui Esse panorama Pra vocês verem Esse mazão incrível Que lugar espetacular Agradecendo a presença De todos vocês Aqui no canal Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Pelo carinho É assim que tá Tamandaré As águas estão bonitas Estão limpas Lá em Maragogi Também As águas estão belíssimas Você que tá vindo aí Nesses próximos dias Estamos com um tempo Maravilhoso Vocês vão acompanhando Tá sensacional Então eu agradeço A presença de todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu Tchau